Aplausos Não tem bênção, nem tem nada de uma menor A chance da você, que me saia da nossa vida Depois de uma vida, a de um chora A de um chora, que me parece estar a Eu estou com a sua esposa, que me parece estar a Eu estou com a sua esposa, eu estou com a sua esposa Eu estou com a sua esposa, eu estou com a sua esposa Você, olha pra cá, olha pra cá Duda!